O recapeamento segue até o domingo, 28 de outubro. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vai interditar, por etapas, a Avenida Acomendador Agostinho Prada, nos dois sentidos, entre o viaduto Paulo D'Andrea até a rua Capitão Flamínio Ferreira e da rua Doutor Alberto Ferreira, entre a Avenida Saudades até a Acomendador Agostinho Prada. A Secretaria orienta que os motoristas tenham maior atenção durante essa semana ao transitar nessas ruas. Para eventuais problemas, os agentes de trânsito atendem pelo telefone 3441-2816. O número pode ser acionado em qualquer horário do dia e da noite.